Contigo Aprendi Todas as minhas fantasias Aprendi Que uma semana dura mais de sete dias Que há coisas lindas que eu ainda não sabia Felicidade foi contigo que aprendi Contigo Aprendi A ver a luz na paz escura dessa lua Contigo Aprendi Não há presença que eu trocasse pela tua Aprendi Que um beijo pode ser mais doce e mais profundo Que se amanhã eu for embora deste mundo As coisas boas foi contigo que eu vivi Contigo Aprendi Que eu só nasci no dia em que te conheci Aprendi 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 A ver a luz na face escura dessa lua Contigo aprendi Não há presença que eu trocasse pela tua Aprendi Que um beijo pode ser mais doce e mais profundo Que se amanhã eu vou embora deste mundo As coisas boas foi contigo que eu vivi Contigo aprendi Que eu só nasci no dia em que te conheci Que eu só nasci no dia em que te conheci Que eu só nasci no dia em que te conheci Que eu só nasci no dia em que te conheci Que eu só nasci no dia em que te conheci Que eu só nasci no dia em que te conheci